E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o passo a passo desse barradinho carreira única coração, ó. Depois de um tempo aí sem trazer vídeo-aulas de barradinho carreira única, eu vou tá trazendo essa demonstração que eu fiz aqui, ó. Vamos fazer o passo a passo dessa lindeza desse barradinho com o bico de coração. Então, vamos começar lá. Eu vou trabalhar com o fio de polipropileno, ó, com esse amarelo. Esse aqui é o fio mais grosso e eu vou trabalhar também a agulha 1.75. Vou dar uma laçadinha na agulha. Vou vir aqui, ó, no cantinho. Como esse aqui é um paninho apenas pra amostra, eu vou tá aqui, ó, trabalhando um ponto baixo. Vou trabalhar duas correntinhas. Vou vir aqui no cantinho, ó, vou prender com um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas e volto aqui dentro um ponto baixo. Tenho aqui o meu primeiro caseado. Vou fazer duas correntinhas, venho aqui, ó, um primeiro próximo ponto, um ponto baixo, um ponto baixo alargado, que é o meu caseado. Duas correntinhas, um ponto baixo alargado. A gente vai fazer um total de seis marcações de quadradinhos. Duas correntinhas, venho aqui. Aqui, seis. Então, no total, a gente vai fazer onze quadradinhos desses. Vou vir aqui, ó, vou trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, nesse ponto baixo alargado, faço um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, vou trabalhar com pontos baixíssimos dentro das duas correntinhas, até chegar no ponto baixo alargado. Opa! Cheguei aqui no ponto baixo alargado, faço um ponto baixíssimo. Então, giro pra esse lado, vou vir aqui dentro, ó, vou trabalhar dentro dessa alcinha pontos altos. Um. Ó, um. Deixa eu organizar aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó, sete. Oito. Nove. Dez. E onze. Vamos contar pra mim, ver se tem onze pontos altos. Três, seis, nove, dez, onze. Venho agora, ó, dou uma laçada na agulha, venho aqui dentro desse ponto, dentro do ponto baixo, faço um ponto alto. Venho aqui, insiro minha agulha, faço um ponto baixo alargado, ou um caseado, como queira chamar. Faço agora duas correntinhas, venho aqui, ó, faço minha demarcação, faço um ponto baixo. Ó, olha como vai ficando. Vou fazer agora cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Giro para o lado de cá, ó, para o lado esquerdo. Vou vir aqui, ó, um, dois. No terceiro, eu ponho um ponto baixo. Agora, subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir aqui, ó, no... Vou pular um ponto, venho no próximo, trabalho um ponto alto. Agora, venho nesse aqui, trabalho três pontos altos. Um, dois, e três. Agora, venho nesse próximo, trabalho um ponto alto. Agora, venho, faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um ponto, venho nesse, trabalho um ponto baixo. Faço agora cinco correntinhas. Vou vir nesse próximo ponto, que é o ponto alargado, faço um ponto baixo. Ó, a segunda carreira é dessa forma. Vamos agora caminhar com pontos baixíssimo. Aqui, ó, caminhando com pontos baixíssimo. Até o próximo ponto alargado. Chego aqui, faço um ponto baixo. Giro pra cá, ó, pro lado direito. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui dentro, ó, faço um ponto baixo. Faço agora uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, um ponto baixo. Subo novamente, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dou uma laçada na agulha, venho aqui, ó, faço um ponto alto. Ó, pra ficar dessa forma. Venho aqui, trabalho mais um ponto alto. Agora, venho nesse próximo, mais um ponto alto. Dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo, dois pontos no mesmo lugar. Nessa carreira, vamos aqui trabalhar dois pontos para cada ponto de base. Ó, dois pontos e dois pontos e dois pontos. Se tínhamos cinco, agora vamos ficar com um total de dez pontos. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volto aqui dentro, ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dou uma laçada na agulha. Venho aqui dentro do ponto, faço um ponto alto. Aqui eu deito, ó, insiro minha agulha e faço um ponto baixo alargado. Ó, como vai ficar o nosso trabalho, ó. Aí, você deve estar se perguntando, mas vai ficar assim feio? Não. Vamos fazer agora, próxima carreira. Uma, duas, três. Três, não. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, ponto baixo. Agora, eu trabalho três correntinhas. Giro o meu trabalho. Venho aqui, fecho com um ponto baixo. Faço agora, uma, duas, três correntinhas. Venho na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Vamos trabalhar novamente um ponto para... Aqui a gente vai trabalhar, ó. Dois pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto. Dois pontos no mesmo lugar. Um ponto alto. E dois no mesmo lugar. E um ponto alto. E dois no mesmo lugar. E um ponto alto. E dois no mesmo lugar. E um ponto alto de base. Três correntinhas. Ponto baixo aqui. Três correntinhas. Ponto baixo na próxima alcinha. Três correntinhas. Ponto baixo na próxima alcinha. E três correntinhas. Venho aqui nesse penúltimo ponto baixo. E faço um ponto baixo. Agora, vamos fazer da seguinte forma. Vou caminhar com ponto baixíssimo aqui, ó. Até o canto. E aqui, eu faço um ponto baixo. Subo aqui três correntinhas. Vou girar para o lado de cá, ó. Para o lado direito. Vou vir aqui, ó. No pezinho. E vou trabalhar mais três pontos altos. Um. Dois. Opa. E três. Agora, venho no ponto baixo. Faço um ponto baixo. Agora, venho aqui. Um, dois, três correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Venho aqui, onde tem um ponto baixo. Um ponto baixo. Faço agora três correntinhas. E volto aqui no ponto baixo. Vou trabalhar mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Venho aqui, ó. No ponto baixo. Trabalho um ponto baixo. Vamos subir três correntinhas. E vamos vir aqui dentro trabalhar três pontos altos. Um. Dois. E três. Olha só como vai ficando esse acabamento. Agora, fecho aqui dentro desse primeiro ponto, ó. E fecho com... Aqui, ó. Vou pular três pontos. Vou vir no quarto. Vou prender aqui, ó. Fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. E cinco. Seis. E sete. Agora, eu vou pular aqui, ó. Venho aqui, ó. Pulo um, dois. No terceiro, eu prendo com um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha. Pulo um, dois. Venho no terceiro. Vou trabalhar meus sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Agora, venho aqui, ó. No ponto baixo, trabalho... No último ponto, trabalho um ponto baixo. Olha o nosso coraçãozinho, ó. Ficando aqui, mostrando direitinho. Agora, subo três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui dentro. Trabalho dois, três pontos altos. Um. Dois. E três. Venho no ponto baixo, trabalho outro ponto baixo. Faço um, dois, três correntinhas. Venho dentro do ponto baixo, trabalho mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Venho agora no próximo, trabalho um ponto baixo. Faço aqui um, dois, três correntinhas. Venho aqui dentro, trabalho mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Venho aqui, ó. Ponto baixo e vou fazer meu último grupinho de três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro, três pontos altos. Um. Dois. E três. Dou uma laçada na agulha. Ó. Dou uma laçada na agulha, vou vir aqui dentro, vou trabalhar um ponto alto. Venho agora aqui, ó. Trabalho um ponto baixo alargado. E vou repetir a partir de agora, novamente, o meu motivo. Olha que lindo que é o nosso barradinho de hoje. Vou apenas fazer um, porque é só pra demonstração. E aqui você continua trabalhando o outro, ó. Vai seguir o tamanho do bico que você quiser. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!